Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Sei que tenho errado, pai As minhas atitudes não são leais O meu caminho tá pegando a contramão Eu já não sei o que é certo ou não Eu tô sem direção Eu preciso te ouvir E todo esse pecado, pai Tá machucando em mim Eu tô sem direção Eu preciso te ouvir E todo esse pecado, pai Tá machucando em mim Me cura Me cura Me cura Transforma o meu coração Me cura Me cura Me cura Transforma o meu coração Sei que tenho errado, pai Sei que tenho errado, pai As minhas atitudes não são leais O meu caminho tá pegando a contramão Eu já não sei o que é certo ou não Eu tô sem direção Eu preciso te ouvir E todo esse pecado, pai Tá machucando em mim Eu tô sem direção Eu preciso te ouvir E todo esse pecado, pai Tá machucando em mim Me cura Me cura Me cura Me cura Transforma o meu coração Me cura Me cura Me cura Transforma o meu coração Me cura 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 E aí